Bom, e o terceiro parque mais visitado do mundo, o Termas dos Laranjais, tem novas atrações a partir de hoje, viu? O que deve atrair mais turistas e movimentar ainda mais a economia da cidade. É no interior de São Paulo que está localizado o terceiro parque aquático mais visitado do mundo, uma das principais atrações turísticas da América Latina. O Termas dos Laranjais, localizado em Olímpia, tem mais de 300 mil metros e 50 atrações para todas as idades. A atração como esta, que foi inaugurada hoje, um dos maiores complexos de toboáguas do Brasil, é o Lendário, uma plataforma com cinco pistas de toboáguas que garante adrenalina e muita diversão. São três toboáguas de cápsula com 28 metros de altura e nas duas plataformas de toboáguas com boia, 26 metros. Segundo o arquiteto responsável pelo projeto, a nova atração conta com um sistema de segurança moderno. Foi um brinquedo testado por mais de 30 dias. É um brinquedo que a empresa canadense atestou a segurança dele. Independente disso, temos vários alertas em questão até da pesagem das pessoas na boia. É um brinquedo bastante seguro, desde que sigam as regras. Mais de dois milhões de turistas visitam o local todos os anos. Para se ter uma ideia, o número é 40 vezes maior que a população da cidade. Movimento que, segundo o prefeito, tem beneficiado e muito outros setores de Olímpia. O Termas lançou a Olímpia para o turismo nacional e até em outros países a Olímpia já é conhecida pelo Termas. Então hoje, metade da economia do município de Olímpia é o turismo. Além de proporcionar ainda mais diversão, o Lendário também homenageia o título que a cidade recebeu de capital nacional do folclore. Por isso, cada toboáguas leva o nome de um personagem do folclore brasileiro. Para o secretário de turismo da cidade, investimentos como este são muito importantes. Esse complexo de toboáguas não é só o maior do Brasil, como é o maior da América Latina. Então é uma coisa fantástica e com atrações inéditas. Brinquedo inaugurado. Agora resta saber se foi aprovado por essa galera que adora adrenalina. É muito maneiro. E você? Eu gostei demais!